Venha ganhar prémios à sua escolha. 10 bilhetes, 2,5 bilhetes, 30 bilhetes, 5 horas. Venha à tumbla, amigo. Venha jogar para ganhar prémio. Olhe as motos, a gasolina, telemóveis, aparelhagens, televisões. Prémios à sua escolha. Toda a gente joga, toda a gente se habilita. Vale a pena vir à tumbla. 10 bilhetes, 2,5 bilhetes, 30 bilhetes, 5 horas. Toda a gente joga, toda a gente ganha prémio.